Estamos a Santiago do Cacém, onde já começou a Feira do Mundo. O Sertama é uma monta das tradições do concelho, mas também da região do Alentejo. Filipe Amarco de Henriques. Desde logo, o Fábio. Boa tarde, e é verdade o facto que já se ouve aqui este espaço, que é conhecido como a Tasca de Malafaia. É um local que traz muitas atenções ao longo deste fim de semana. O Sertama funciona aqui exatamente como uma Tasca, também uma espécie de carta de fados, guarda-nos, sempre a servir petistas ao mesmo tempo, porque vão passar vários fadistas durante estes três dias de festa. Exatamente, são três dias de feira, três dias de festa, com a Tasca de Malafaia, que antigamente se chamava Tasca do Fado, que é um projeto que já existe há 14 anos, e foi precisamente criado e proposto à Câmara Municipal de Santiago de Cacém por um fadista da nossa cidade, o Chico Malafaia, que entretanto, durante os anos da pandemia, acabou por falecer e atribuímos o nome de Tasca do Malafaia, em homenagem precisamente aos nossos fadistas. Conforme pudermos ver através das imagens do Rui Alves Cardoso, a Carla é acordeonista, vai aqui também integrar este espaço, de alguma forma misturando o fado com os sons do acordeão. Sim, porque na Tasca do Fado temos não só fadistas jovens, alguns temos a Fabiana Candeias, que só tem 15 anos, temos fadistas aqui da nossa região, também temos fadistas da Velha Barda, como se costuma dizer, e temos lugar também a outros projetos do fado, como é o caso do Acordeão Fadista, que é um projeto que eu tenho com estes músicos, que estão aqui hoje. Já vamos ter a oportunidade de ouvir mais daqui a pouco, e vamos agora conversar com o senhor, que é o senhor informante, que desde o início, que é a Tasca que começou a funcionar aqui na Feira do Monte, que faz parte deste projeto, está trajado, como trajavam tradicionalmente os pescadores da Lagoa de Santo André. É, em princípio, peço desculpa, que eu estou emocionado por isto. Está emocionado porque isto traz-lhe muitas memórias, mas é um espaço que é muito querido dos visitantes aqui da Feira do Monte. Exatamente. Há pessoas que, em tempo, nos disseram que se a Tasca do fado acabasse, a filha do monte também acabava. E além do fado e destes sons que podemos ouvir, vão estar a ser também servidos petiscos. Exatamente. De forma gratuita, mas é mesmo só para petiscar. Sempre foi, sempre foi de forma gratuita. Muito obrigada. Esta zona, onde estamos neste momento, é um outro lado deste pavilhão, que fica localizado aqui no Parque de Feiras e Exposições em Santiago do Cacém, como falávamos de artesanato aqui, este espaço é mais dedicado à gastronomia, aos sabores da região e temos ainda tempo para conversar com a Isabel Nobre sobre este projeto, que é um projeto familiar que surgiu há cerca de 10 anos e que, estou colocando aqui, licores e compotas a esta Feira, que são produzidos de forma artesanal pela vossa família. Exatamente. São todos produzidos por nós, com produtos que estão bem da nossa produção, alguns deles, outros silvestres, mas é tudo feito por nós, sim. Uma história curiosa, porque vêm de Lisboa, mas agora vivem aqui, em Santiago do Cacém. Sim, vivemos aqui próximo de Santiago do Cacém, mas propriamente é Valdágua, uma freguesia de Santiago do Cacém. E os produtos, como confeccionamos, como já disse, a maioria deles são produzidos por nós, as amoras, por exemplo, temos uma produção de amoras, de vários produtos, portanto... Com sabores muito curiosos, por exemplo, este licor que aqui vemos, licor de frutos do monte. Que sabores é que tem? Frutos do monte. É uma mistura da mancha, rumo e a tangerina. Foi uma homenagem que nós quisemos prestar ao monte, portanto, comprámos e no qual havia esta produção, que tínhamos uma fícula, várias... E são sabores para provar aqui durante este fim de semana. Muito obrigada, Isabel, nesta zona que é dedicada à gastronomia, a parte do artesanato, da animação e dos conceitos. Tudo isto para fazer parte da programação desta Feira do Monte, que está de regresso a Santiago do Cacém. Até o próximo domingo. Muito obrigada, Filipe Amarques Henriquez. Fica então uma sugestão para este fim de semana, que se aproxima. Durante as últimas três semanas tem sido avistada uma concentração...